Se não bastasse o ciúme na vida real, tem casal surtando agora por causa da internet, viu? Olhar os e-mails, as redes sociais e os aplicativos do parceiro já virou rotina pra muita gente. Mas tanto controle pode acabar desgastando a relação. A Priscila Andrade foi conhecer alguns casais que se mordem de ciúmes e acabam usando a internet pra espionar o parceiro o tempo todo. Bisbilhotar o que o parceiro faz com outras pessoas nunca foi tão fácil graças às novas tecnologias. A tentação está na forma de um apito do WhatsApp ou numa solicitação de amizade do Facebook. No entanto, cruzar a linha da privacidade é de fato ilegal. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular ouviu jovens entre 16 e 24 anos e apontou que 25% dos entrevistados olham os e-mails e mensagens dos parceiros sem nenhum constrangimento. 19% exigem a exclusão de amigos. 17% vão mais além. Proíbem conversas com amigos na internet. 15% exigem a exclusão de algumas fotos. E 11% passaram do limite da sensatez. Exigem as senhas de e-mails em redes sociais. O problema é que tudo isso acaba sendo um instrumento de controle que em vez de alimentar o amor, faz o efeito contrário. Quando a Giane conheceu Diego, foi amor à primeira vista. Um conto de fadas que começou num forró bodó. Ele pediu o número dela e aí foi só love. Mas o conto de fadas foi até a página 1. Porque a Giane não era sua princesa dos sonhos do Diego. Ela também era uma espiã com PHD em barraco. Vocês são um casal que é ciúme 100%? 100% vírgula 100. Bastante. Ao extremo. Não que o horóscopo seja o culpado. Mas ela de Ares e ele de escorpião. Como é que vocês dão certo, hein? Fogo com fogo. Eu acho por isso que dá certo. Juntos, há três anos, esse casal vive entre tapas e beijos. Depois de vários arranca-rabos, os dois entraram em um acordo. Privacidade zero. Ele não pode adicionar absolutamente nenhuma mulher sem antes passar pelo crivo da Giane. Entre outras regras. Grupo que colocam ele, se eu ver que tem uma mulher, eu faço ele sair. É. E olha lá, se eu não bloqueio, eu não... E denuncia no estômago. Dependendo, eu até denuncio. Às vezes os amigos meus zoam ainda, mandam mensagem. Ô, eu sou a mulher que mandou você sair do vinho. Aí eles colocam ele de novo, eu tiro. Aí faz aquele bapho, enquanto ele não sai. Por conta dos ciúmes da Giane, ela já passou por cada saia justa, até com a própria cunhada. A irmã dele, ela tem dois números, um do trabalho e um dela. E aí ele colocou Aline, 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 em todos os nomes. Aí um dia de madrugada, numa dessas madrugadas de FBI, eu vi esse número Aline e falei, eu vou ligar pra saber quem que era. Era umas três horas da manhã, era minha cunhada. Ai, que vergonha. Todo dia é assim. O Diego até leva na esportiva e garante que as regras também valem para ela. E assim, os dois vão vivendo a vida. Situação parecida vive este outro casal, a Emily e o Emerson. Os dois se conheceram há três anos pela internet. Aí, deu match. Começaram a namorar e hoje levam uma vida feliz, tranquila, até decidirem sair juntos. Aí a gente briga. Ele também fala, assim, que eu sou louca, que, né, que eu imagino as coisas, mas ele também é. Como a dona Emily, manja dos Paranauês tecnológicos, chegou até a instalar um programa espião no celular do Emerson. Ela jura que ele não sabia. E ele jura que deixou ela pensar assim. Eu não consegui pegar nada além dos grupos dele, mas logo eu acho que ele descobriu e ele limpou o celular dele e aí desbloqueou lá. Mas toda essa ciumeira tem motivo. É que, segundo a Emily, o boy dela sofre de um problema. Ele aproveita a situação, falando que não enxerga, que é míope, para disfarçar e, ah, deixa eu confirmar se é aquela pessoa mesmo, né? Então, assim, até passou no médico, trouxe a receita, né? Mas eu não sei ainda. Mas ele jura de pé juntos que não é nada disso. É que ele é míope. Precisa apertar os olhos para poder enxergar de longe. Mas, gente, como é que pode tantos ciúmes? Será que é um sinal de amor ou desrespeito? Primeiro, a gente tem que perguntar para esse casal se é um combinado dos dois, se é de comum acordo essa vivência entre tapas e beijos. Se é uma convivência de comum acordo, sim, é possível se viver. Não, ela faz mal, ela desgasta o relacionamento, ela desgasta um ao outro, ela sempre põe um ao outro a um limite, aí a gente está falando de alguma coisa que não é saudável, que é prejudicial para o relacionamento e para cada um que está vivendo aquele relacionamento. Para algumas pessoas, um pouquinho de ciúmes significa que estão valorizando o parceiro. Mas quando o ciúmes passa do limite, pode comprometer o relacionamento. Quando eu digo que ele tem que ter só amigos que eu conheço, onde eu digo que ele só pode ter a foto do perfil onde eu existo, cadê o outro? O que eu estou fazendo com aquele outro que está na relação comigo? Então, assim, ele deixa de ser um relacionamento a dois e passa a ser um relacionamento meu. Mas o que pode tranquilizar um ciumento? É possível encontrar ajuda de um psicólogo, por exemplo, que pode analisar a origem desse ciúme, o que está provocando na vida do ciumento e o quanto de sofrimento desnecessário ele está passando. E aí